Olá amigo telespectador, telespectadora, no ar pelos estúdios da TV Atalaya, TV do Sergipanos, o programa TV Atalaya Entrevista. Comigo, Carlos Batalha. Através de entrevistas realizadas dentro e fora do estúdio, você fica por dentro do que acontece em nosso estado e no nosso país. Então, para você ficar bem informado e atualizado, nos assista, nos acompanhe. Quer nos ajudar? Então participe através do telefone 32262610 ou nas redes sociais. A sua participação também é muito bem-vinda. Fique ligado, participe para o programa de quinta-feira de hoje, o TV Atalaya Entrevista e dá conversar com o presidente da OAB de Sergipe, Henrique Leite. Hoje é aniversário da OAB, e então é um dia mais do que especial para a ordem dos advogados do Brasil e com muita satisfação eu cumprimento o presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, Batalha. Bom dia a todos os telespectadores. Eu quero lhe agradecer a deferência especial de exatamente no dia do aniversário da OAB, a OAB iniciar as suas comemorações, podemos dizer assim, através do nosso programa logo às 6 horas da manhã. Estamos iniciando com luz, com brilho. Com brilho. Está certo, obrigado pela deferência, presidente. Mas, presidente, são 82 anos. 82 anos de luta, de tradição e de uma conquista de respeito, credibilidade e carinho até da sociedade brasileira e sergipana. Eu, eu, não é a primeira vez que eu vou fazer uma afirmação aqui, eu já tive outras oportunidades. O seu primeiro mandato foi em que ano, presidente? 2004. 2004, exatamente há 13 anos. É. E de 2004, o presidente Henrique Leite, se eu não estou enganado, sucedeu César Brito. Não, antes foi Manoel Cruz. Sim, Manoel Cruz. Não sucedeu Manoel Cruz. Sucedeu Manoel Cruz. Manoel Cruz. Em 19... Em 2004. 2004. 2004. Então, de lá para cá, eu já disse isso em outras oportunidades, a UAB passou a viver uma nova fase. Eu não sei se por coincidência, porque logo após Henrique Leite veio Carlos Augusto Monteiro. Volta agora Henrique Leite. O que é que eu digo que a UAB mudou? Ela deixou de ser assim uma espécie de bicho papão, de ser assim uma maçonaria. Ela passava essa imagem, de ser uma maçonaria, mas hoje ela inteiramente aberta a sociedade. A sociedade quando tem os seus reclamos, ela diz logo, vou procurar o Ministério Público, vou procurar a UAB. Isso foi por acaso Henrique Leite ou foi algo assim pensado por você, pela sua assessoria, para dar essa abertura para a ordem dos advogados do Brasil? Eu acho que é uma questão de perfil, mas a ordem, em 1988, com a nova Constituição, teve um tratamento diferenciado na ordem jurídica do Estado Democrático, notadamente na Constituição. É a única entidade de classe, por exemplo, que tem legitimação universal para a juização direta de inconstitucionalidade sobre toda e qualquer lei ou ato normativo. Ou seja, não é uma instituição que está vocacionada apenas para defender os interesses da classe, da advocacia, mas também ou sobretudo os mais altos interesses da sociedade, os interesses da República, da Constituição. Então, isso aproxima a nossa instituição da sociedade, interage com a sociedade e a sociedade tem na UAB uma grande referência de uma entidade da sociedade civil que tem voz firme e independente para defender os seus interesses. Muito bem. A UAB, nesses 82 anos completados hoje, quais seriam, assim, alguns, vamos citar assim, três fatos mais marcantes nessa história? Olha, eu acho que a defesa pela democracia, né, desde a década, o retorno da democracia foi marcante, porque a UAB participou ativamente à frente da sociedade, como uma das instituições mais de credibilidade, isso foi importante. A defesa dos direitos humanos, da justiça social, a defesa da advocacia, como enquanto agente do cidadão, enquanto defensor do cidadão em juízo. Então, a UAB tem um elenco de serviços prestados ao longo desses 82 anos, que faz dela uma instituição diferenciada, uma instituição que tem voz, que tem inserção social, que tem uma interação muito forte com a mídia, com a imprensa, porque a imprensa, a mídia tem, dá voz à UAB porque sabe que é uma instituição séria e sabe que a UAB fala pelos interesses sociais. E sempre a palavra da UAB é uma palavra abalizada, uma palavra suprapartidária, né, e uma palavra baseada num contexto jurídico social. Então, isso efetivamente é um diferencial, é uma instituição única no mundo, não existe uma instituição de advogados igual à UAB, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, aliás, nenhum país do mundo. Por quê? Porque a advocacia brasileira, ela tem um espírito aguçado, público, um espírito público aguçado. tanto é que a Constituição, no seu artigo 133, diz que a advocacia, os advogados são indispensáveis à administração da justiça e são invioláveis às suas manifestações. Por quê? Porque no Brasil a advocacia exerce um papel fundamental para o Estado Democrático de Direito, exerce uma função pública, faz parte da prestação jurisdicional, do Poder Judiciário, sem estar nele. Por ser indispensável, portanto, é corresponsável com a boa e eficiente prestação jurisdicional. Quantos são os advogados e advogadas aqui em nosso Estado? Hoje nós estamos chegando a 10 mil, quase 10 mil advogados em atividade, né? Em números já somos quase 12. É, porque tem muitos exércitos e outros profissionais, né? É, já entre, é, 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 os já faleceram, outros já, é, já são incompatíveis com a advocacia, porque passaram algum concurso de juiz, promotor, delegado, enfim. Mas hoje em atividade já passamos de 8 mil, se aproximando para 9, em torno disso. Eu não tenho exato aqui, mas em torno de 9, 10 mil. Muito bem. Henrique Lê é graduado em Direito pela UNIT e é pós-graduado em Direito Processual pela Universidade Federal em convênio com a OAB Sergipe e a Universidade Federal de Santa Catarina. Em 97, lá se vão, portanto, 20 anos, é, iniciou os trabalhos na OAB como conselheiro seccional e foi presidente durante dois mandatos. Foi 97? Não, não foi 97. Não, não. Esse brief aqui está errado? Foi esse brief. Foi, a primeira vez como conselheiro foi no ano de 2000, na gestão de Manuel Cruz. Eu fui conselheiro e presidente da Escola Superior de Advocacia. Daí, foi 2000 a 2003, a gestão Manuel Cruz e aí eu já fui candidato e tive, graças a Deus, a confiança dos colegas em ser eleito presidente pela primeira vez para exercer o mandato de 2004 a 2006 e depois de 2007 a 2009 reeleito. E agora voltando, desde o ano passado, é a terceira vez. Foi também ouvidor-geral da OAB Nacional. Ouvidor-geral da OAB Nacional e diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia. Portanto, em dois mandatos. O primeiro mandato de conselheiro federal foi ouvidor-geral, no segundo mandato diretor da escola. Muito bem. Eu vou chamar um rápido intervalo. Após o intervalo comercial, nós daremos continuidade à entrevista com Henrique Leandrade, inclusive falando sobre as comemorações de hoje do aniversário de 82 anos da OAB. Aguardo.